Música Vai aumentar esse grau, pois hoje o vizinho não vai dormir Com certeza o playboy vem mais As malas não tomaram, conta do seu abalo é meio velho Você me entendeu, boy, boy Cuidado com o playboy, boy Cuidado com o playboy, boy Cuidado com o playboy, boy, 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 boy Agora sou mastronauta de bermuda em chinelo Com as minas de qualidade, bebendo whisky nas naves Estelero botando já a 13, por favor Ficou no acostamento, você parou e eu fui com a Lamborghini direto Vai, cuidado com o playboy Agora sou mastronauta de bermuda em chinelo com as minas de qualidade, bebendo whisky nas naves Vai, cuidado com o playboy, boy, cuidado com o playboy, boy, cuidado com o playboy, boy, 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 boy E aí E aí E aí E aí